Olá, neste vídeo vou te mostrar como realizar um apontamento de avanço físico no app Minha Obra, que refere-se aos avanços de execução de cada tarefa do projeto. Ao abrir o aplicativo, selecione inicialmente o projeto e o usuário que irá realizar o apontamento, assim como o apontamento de avanço físico e a tarefa que será apontada. O aplicativo trará informações que podem ser relevantes para o seu apontamento. Indique então a quantidade ou percentual do mesmo, também tendo possibilidade de incluir imagens e observações ao apontamento. Também é permitido realizar apontamentos retroativos e informar campos complementares conforme parametrização. Para finalizar o apontamento, basta salvá-lo e retornar à página inicial do aplicativo. No canto superior direito, as informações sobre o apontamento estarão carregadas, com possibilidade de exclusão. E caso o apontamento esteja correto, basta sincronizar para que as informações sejam levadas para o TOTUS Construção, Obras e Projetos. Já no TOTUS Construção, Obras e Projetos, selecione o mesmo projeto em que o apontamento foi realizado. No menu Controle, em Minha Obra, selecione o apontamento de avanço físico e o apontamento que foi realizado estará pendente de validação, caso assim tenha sido configurado. Neste momento, o mesmo ainda pode ser corrigido caso necessário e após conferi-lo basta realizar a validação. Caso em sua operação seja utilizado o PERT, o percentual concluído será atualizado no mesmo, podendo ser exportado diretamente para o cronograma. Caso o PERT não seja utilizado, o percentual concluído do cronograma será atualizado diretamente. No Portal da Obra, em Monitor de Obras, os apontamentos do dia também poderão ser conferidos com todas as informações, inclusive a geolocalização do apontamento, caso habilitada. No Portal da Obra, em Monitor de Obras, os apontamentos do dia também poderão ser conferidos com todas as informações,